Quis evitar teus olhos, mas não pude reagir E com a vontade então, acho que é bobagem a mania de fingir Negando a intenção Quando certo alguém cruzou o teu caminho Te mudou a direção Te vá ficar sem jeito, mas não deixo de seguir A tua aparição Quando certo alguém me despreza o sentimento É melhor não resistir E se entregar, lhe dê a mão Vem ser a minha estrela Complicação, tão fácil de entender Vamos dançar Cozinhar a madrugada Inspiração É tudo que eu vim ver Quando certo alguém me rende Cruzou o teu caminho Cruzou o teu caminho É melhor não resistir E se entregar, lhe dê a mão Vem ser a minha estrela Complicar 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 Não passa o teu caminho Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos seguir a madrugada Inspiração pra tudo que eu viver Que eu viver Quando certo alguém tem desperto o sentimento É melhor não resistir e se entregar É melhor não resistir e se entregar